a gente chega né desliga sai desliga esse ventilador gente olha a rua inteira já viu lá cara do homem pra cá todo mundo já percebeu que é feio que isso coisa mais idiota foi a idéia desse teaser que vocês criaram não vou nem comentar né até porque eu estou sem capacete sem máscara né gente foi só pra um momento pra usar esse macacão divo e aí beleza também na vida né pagando um mico sempre para levar pra vocês o que temos o reclame dessa quinta-feira 17 horas no multishow se liga só no programa de hoje você vai conferir o making off da nova campanha da chevrolet s10 em parceria com a agência commonwealth macan e temos também a nossa seleção reclame que você sabe traz sempre os melhores filmes e a gente tem também uma matéria super bacana com a plataforma indique uma preta e o nosso quadro ano mina de portfólio recebe desta vez frede siqueira da amp fai tá maneiro não tá então temos um encontro marcado nessa quinta-feira 17 horas no multishow tá certo não vamos deixar esse mico passar em volta falando em mim que vocês não acreditam menino tô empolgada vou dar um rolê aqui pela voltinha na rua pera aí deixa eu ver que eu nunca andei de moto na vida pera aí Hum, liguei. Gente, peraí, é brincadeira. Chocou, para esse negócio. Jesus, para encher o céu, vamos morrer.